E gente, ó, o papo aqui tá tão bom que eu nem percebi que hora tava passando, né? Bom, o meu imóvel de hoje é pra você que quer comprar um imóvel. A gente vai esclarecer todas essas dúvidas de compra. Então, fica ligado, vamos saber tudo tintim por tintim. No último programa, a gente foi buscar as dúvidas de quem tava afim de alugar um apartamento, uma casa ou uma sala comercial. Mas hoje, a gente foi atrás de quem tava afim de morar numa casa própria. Você é uma dessas pessoas? Então, fica ligado porque o Anderson vai explicar tudo pra gente. A casa própria é um sonho da maioria dos brasileiros, né? De adquirir um imóvel próprio, pela segurança que o imóvel te traz, de ninguém tomar o seu patrimônio. Tem muita gente que quer ter um cantinho próprio, mas também tem muitas dúvidas pra realmente efetivar essa compra. Vamos saber? Vamos lá. Pra comprar um imóvel, eu preciso declarar alguma renda? Depende. Se você fizer um planejamento, dois, três anos, de juntar um dinheiro pra dar uma entrada, conseguir fazer um sinal, dependendo do valor do imóvel que você queira comprar também, basta ter identidade, CPF, onde o fiador é o próprio imóvel. E, se você for comprar pela caixa um modelo que é financiamento bancário, aí a comparação de renda é exigida. Respondido, Cícero? Agora a gente tem aqui uma pergunta do Diego. Ó. Eu quero comprar num apartamento, mas eu não tenho o valor total pra compra. Eu preciso de um valor mínimo pra poder começar a negociação? Então, Diego, inicialmente, pra você comprar o imóvel, o valor mínimo, vai depender um pouco da sua renda, um pouco do valor do imóvel que você está pretendendo. Mas, por base, numa média geral, você vai precisar de em torno de 10%. Considere esse valor que você vai conseguir comprar. Sendo que nesse valor você pode imputir o seu fundo de garantia, se tiver, entendeu? Procura um de nossos consultores que, dependendo da sua renda, o tipo de imóvel que você quer, a gente consegue encaixar aqui alguma coisa que dê pra você comprar. 10% do valor do imóvel, dá pra dar aí uma, né, uma ajeitadinha, faz aquela reserva e vai, vai dar certo, hein, Diego? Nossa última pergunta é do Wesley. Quero saber quais documentos são necessários para que eu leve o imobiliário pra adquirir o imóvel. Ô Wesley, pra uma análise prévia do tipo de imóvel que você vai poder buscar, a documentação necessária pra você trazer pra gente, fazer a análise pra você, seria identidade, CPF, um envolvente de residência, um envolvente de cidade civil e os seus três últimos contra-cheques, ou imposto de renda. Com esses documentos a gente consegue fazer uma análise aqui e ver o perfil que encaixa dentro que você vai poder comprar. Ah, gente, comprar um imóvel aqui tá mais fácil do que tomar esse cafezinho, ué. Se você ainda tem alguma dúvida sobre compra ou aluguel de imóveis, dá um link aqui na Ribeiro Arrabal, que eu tenho certeza que eles vão te atender e vão resolver todos os seus dilemas. Não é isso? É isso mesmo. Procure o Zanlui Espírito Santo 971 ou Santa Rita 381. Uma equipe preparada e motivada, pronta pra te atender. Aí, se você gostou desse vídeo, deixa seu like pra gente, comenta, manda mais dúvidas e acompanha as nossas redes sociais. A gente se vê então no próximo programa. Muito obrigada, Anderson. E até mais.